Olá galera massa, estamos chegando na feira aqui das palavras galera, feira é todo sábado A pesquisa do preço das carnes aqui ó, feira topada aqui ó São 5 horas da manhã, feira bem legal Chegou no canal, senta o dedo no joinha e curte e compartilha Carne de sol? Sim, tá? Quanta carne de sol? Essa daqui tá de 38, carne primeira É, 38 E a carne segunda é de 35 35, e as outras? E a aqui 38, carne primeira também 38, olha galera Carne segunda aqui ó, 35 Bem da hora, viu? Olha, só coisa boa né? É, só coisa boa O meu nome do amigo? Reginaldo Reginaldo Aí, procura a nossa amiga Reginaldo aqui, qual é o nome do box aqui o teu? Hã? Não tem no box não, não? Não tem só o nome ali, Reginaldo Só o nome do Reginaldo A primeira, né Vinho? É, a primeira Olha galera, você vem fazer feira aqui ó, procura a nossa amiga Reginaldo aqui ó Precinho da hora, carne boa de qualidade, não é isso? Isso Toda a nossa feira aqui em Petrolina Faz o olho preto também não? O olho preto, o ar, o olho preto e o Zé Maria O ar, o olho preto e o Zé Maria Vou procurar a nossa amiga aqui que é estourado, viu galera? Só coisa boa Obrigado e boas vendas, viu Reginaldo? Na hora, obrigado a você Bem legal, viu, ele é bem movimentado, tá começando o movimento, galera, show viu? Muito bom Ó moça, pra tu ver É 15 Muito bom, viu E o saco é quanto? Conaré é 12 Conaré é 12 reais, gente Muito bom, tá todas as feiras Tá todas as feiras aqui? 12 Você tá todas as feiras? Aham Com árbitro preto Isso Vou procurar a nossa amiga aqui, topar, viu galera? Obrigado Boas vendas Nada não De boa Qual é o preço do tambaqui? Tambaqui é 12, capa e 14 Tambaqui é 12, capa e 14 E é do Rio essa daí? Não é criatório não? É, criatório é mais escura Ela é mais branca e mais magra É selvagem, é? É Olha aí galera, ó Tem lapinha aqui da hora, selvagem, hein? Bem legal Você não é o nome da amiga? Tá Como é o nome da amiga? É, amiga Tá aí Tá todo rafoando, né? É Vou procurar a nossa amiga, galera Só quem tem que ter essa é ela aqui, viu? É isso aí Canal Feira e Venda aqui Nosso coado Vê um cartão pra quem não vê o canal Feira e Venda de Criações, viu? Tá bom Tudo de bom Boas vendas Qual é o preço, amiga? O preço do camarão? 10, 12, 15, 20 10, 15, 12, 20 De 20 é esse, é? É E a piada infantil? É de 17 De 17? Legal O que dá a piada de 17 reais Uma piadinha dessa sequinha, hein? Oh, beleza É isso aí, galera Senta o dedo no joinha aí Curte e compartilhe Escreva A feira já começando A feira é papada, legal Bem legal Valeu, amigo Boas vendas, viu? A gente vai seguindo aqui, galera Ó A feira é na sua apada, viu? Bem legal A feira é bem na hora A gente vai seguindo aqui Essa feira aqui tem de tudo, galera Bem legal, viu? Bem legal A feira aqui tem remédio Tem várias coisas A feira é papada, né? A feira aqui de petrolina Você pode ver Tem várias roupas Tem Várias coisas aqui Rapadura, farinha Vou procurar o presta-farinha aqui Pra vocês Bem da hora Fez por milho Fava Seren de milho Feijão Opa, meu tio Qual é o presta-farinha? O que 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 é o presta-farinha? Cinco reais Olha, galera Cinco reais É o litinho ou é o quilo? Cinco reais Só coisa boa, né? Olha Olha, galera Fiz muito isso aqui, ó Farinha Pózinha amarela Farinha de pulbo, é isso? Olha, galera Farinha de pulbo, ó Farinha de pulbo Água maceca, tá? Quanto? Dê-me assim Cem reais, ó Bem legal Fez é da hora Vamos seguindo aqui, galera Ferona topada, viu? Tem de tudo aqui Fez é da coado E aí, amiguinho Como é que tá aí? E os preços hoje? Os preços tá quanto hoje? Os preços é de quanto? Trinta e oito A traseira Trinta e oito Trinta a dianteira Trinta a dianteira Essa é da tua Primeira Boa Aqui tá de trinta Muito boa Trinta e oito Trinta e oito Primeira Faltada Olha aqui, ó Quanto a fralda É de vinte e oito Só coisa de luz, né? Só coisa de luz Só coisa de luz Tá certo, galera Muito bom, né? Então, veja o primeiro A picanha aqui, ó Trinta e cinco Trinta e cinco Trinta e cinco Trinta e cinco A picanha Trinta e cinco Trinta e oito Trinta e oito Tá de vinte Hoje eu faço a vinte Você era de vinte reais? Vinte reais Olha, galera Dá uma planta aí, ó Olha aqui Que coisa boa aqui, ó O precinho da hora, viu? Só que até Nossa amiga aqui, né? Tomate bom e bom, viu? Tomate bom e bom O meu nome do senhor? Gilberto de Castro Gilberto de Castro Eu já vou fazer Cinquenta anos Com ele de Petrolina Tá em todas as feiras, né? É, vem na feira E tem o comércio Ah, como é o nome do comércio, senhor? Como é o nome do comércio? Açubro, açubro também Vem de casa lá O meu nome lá O nome do meu termo não é É açubro de Gilberto O açubro de Gilberto Castro O estonário, galera Apesar de coisa boa Porcura a nossa amiga aqui, viu? É, olha aqui a ponta Coisa boa Obrigado e boas vendas, viu, Gilberto? Olha, galera A gente seguindo aqui Tu vai ter que buscar Deixa eu ver Vamos seguindo aqui, galera Vem de tudo Vem de tudo Calçado, tudo Bem legal a feira, viu? Feira topada De roupa A gente vai filmar Vai ter vários vídeos aqui, galera Vai ter os vídeos do espaço Árvore, galinho As verduras Pesquisa de preço Bem legal É, o movimento Tá começando agora Aí são várias feiras Que a gente faz a cobertura aqui, galera Corrábio, preto Área branca Bem da hora, viu? Canal feiras e eventos E seguindo aqui, ó Colocar dois ali na sacola, galera, ó Vai entrar aí e experimentar os pãozinhos Aí a senhora coloca dois daqueles Sim, isso não é doce, é? Esse é doce e esse é doce Só que é doce desse Isso aqui é com coco, é? Aqui é pão farofo Pão farofo Doce Aqui também é pão doce Coloca desse pra gente Com sabor Olha, galera Bem Legal, viu? Barraca da nossa amiga Qual é o nome da amiga? Ameide Ameide Procurar a nossa amiga aqui Que ela tá todas rasteiras, viu? Só coisa boa de qualidade, não é isso? É Vai, galera Vamos seguindo aqui, ó Ele é bem da hora, viu? Ó, alimentado De tudo que você encontra aqui, ó Ele é livre Senta o dedo no joinha Curte e compartilha Olha, galera Estamos no Inbox Nossa amiga aqui, ó É um pão caseiro, é isso? É É quanto cada pãozinho? Esses pequenininhos aqui Esse pão centavão de dados De doce E esses As regalas de doce Pequenininha é quanto? É cinquenta centavos É E as bengalas de esses pão A senhora vai botar logo Uns quatro aí pra mim Pra gente experimentar Uns pãozinhos Esses pequenininhos, viu? Experimentar o pão De nossa amiga aqui, ó Bem, dada Tá todas as feiras aqui, né? É Faz por encomenda Também se encomendar Encomendar faz, né? Olha, galera A feira é bem Legal, viu? Dois desses É, dois Dois de cada Aqui é tudo É pão, né? Pra senhora faz Aí, galera Ó Bem legal, viu? Tchau 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 Tchau